Olha aqui, o quarto, a quarta pessoa aí envolvida nesse acidente, ao que tudo dica é o motorista do veículo, inclusive está sendo aí arrastado por populares, pelo corpo de bombeiros, pela polícia militar, todos aí imbuídos, passa bem, inclusive não precisou de passar pela maca, pelo processo da maca, inclusive está aí com o tenente Yuri sendo resgatado e lógico, com a ajuda de todos aqui, na parte de cima das margens da rodovia, ajudando aí a puxar essa corda com essas quatro pessoas. Foram quatro pessoas resgatadas pelos bombeiros, bombeiros de Araguari, bombeiros de Uberlândia, envolvidos aí nessa ocorrência e passa bem, olha aí, parece que está bem, o local é difícil, realmente um trabalhão aí para os bombeiros e vamos tentar conversar aqui com o senhor, inclusive está bem, está até lógico, emocionado, preocupado, porque tem vários familiares, está aqui agora sendo socorrido, está bem aí, graças a Deus, passando bem aí, o pessoal realmente bobido, o coronel aqui, o comandante da polícia, o senhor está bem, meu irmão, está tranquilo? Está. Está tranquilo, lógico, ofegante, porque realmente não foi fácil aí o resgate, quatro pessoas que estavam nesse carro, agora aí, sendo resgatado aí, está aqui o comandante da polícia militar de Araguari também ajudando, haja visto que lá é um militar que se envolveu nesse acidente, são quatro pessoas, um garotinho jovem, duas mulheres e ele agora aí sendo resgatado. Aí, agora chegando aí o tenente coronel Felipe Paidá, todos aí que resgataram aí essas vítimas, vítimas essas que passam bem, envolvidas no acidente. Está aqui o coronel aqui, o coronel chegou aí resgatando, coronel, o senhor está até com o ar meio ofegante, mas um acidente aí que graças a Deus, teve um êxito, toda a equipe dos bombeiros de Araguari, Uberlândia e Boidos nessa história. Na verdade, eu não estava aqui desde o começo, eu estava até fora de Uberlândia, foi uma cooperação complicada, tendo início o desnível, e até a questão das pedras, mas graças a Deus o saldo final positivo, com as vítimas vivas, em princípio, sem nenhuma lesão mais grave, tem um trabalho conjunto, a polícia militar que deu apoio, a polícia civil, o rumo de bombeiros, a polícia rodoviária federal ajudando, e graças a Deus, mais uma vez, tivemos um êxito, apesar das dificuldades. Graças a Deus, um acidente sem vítimas fatais, que é o que vocês defendem salvar vidas, né, coronel? É, justamente, apesar dos danos materiais, apesar da dificuldade, acabou tendo um saldo positivo, como a gente falou, sem nenhuma vítima fatal, em princípio, nenhuma, com estado mais grave. Vamos ver a evolução delas, né, para ver o que acontece realmente, mas, graças a Deus, as pessoas têm que redobrar a tensão, vejo que aqui, o carro que foi afetado, e foi jogado para baixo ali, não era o carro que era responsável pelo acidente, ou seja, um acidente primário, acabou provocando um outro acidente, que a gente pode chamar de secundário, que acabou sendo mais grave, até pelas condições do local. Tá aí, o tenente Coréia Fimpedá, tá aí todo o trabalho do Corpo de Bombeiros, Marcos, tá aqui, por exemplo, até conversar com o tenente Yuri, que tá aí desde o começo, ajudando os socorros dessa vida. Tenente, teve um trabalhão, mas um trabalho com o êxito, todos os bombeiros envolvidos nessa ocorrência, que ajudaram a resgatar todas essas vítimas, né? Sim, com certeza, aqui o trabalho em conjunto sempre prevalece, o seu comandante esteve aí, coordenando os trabalhos, esteve à frente dos trabalhos, e, graças a Deus, com êxito, conseguimos tirar as vítimas. No caso aqui, tenente Yuri, dá para saber, com o total de quantas vítimas que foram levadas, encaminhadas até a Unidade de Saúde? A princípio, que foi socorrido dentro do buraco, foram quatro. Agora, o total de vítimas a gente só vai totalizar quando finalizar essa ocorrência. Mas todas com lesões, que não envolvem tantos ferimentos graves, né? Sim, não, são diversas coreações, cortes contusos na região do crânio, diversas coreações nas costas, mas todos estavam conscientes, porém, sentindo muita dor. Está aí, tenente Yuri, está aí o pessoal dos bombeiros de Araguari e de Uberlândia, é importante ressaltar o trabalho dos militares, e está aqui, esse é o resultado. O que chama a atenção é essa vala enorme, essa encosta aqui, uma ribanceira de mais de 30 metros, onde esse carro caiu, onde essas vítimas foram resgatadas, quatro vítimas, todas da mesma família, sendo três adultos e uma criança, um garotinho, que foram salvos todos com vidas. Graças a populares, graças aos bombeiros, graças à Polícia Militar, graças à PRF e graças também a dois pescadores, o seu Simeão e o seu Flávio, bem como populares que ajudaram nessa ocorrência. Obrigado.